O que é que está chegando? E é leite? Eu só tenho o desejar para o Tiago, muita felicidade, um feliz aniversário. E eu espero que realmente para ele, parece que o tempo não passa, ele continua correndo muito mais que muito moleque novo. E eu espero que ele continue com essa saúde, com essa alegria e que seja feliz junto com a família dele, que tenha um futuro brilhante. Eu me sinto muito feliz por estar presenciando essa data maravilhosa, que é do meu irmão. E com toda certeza, é um irmão que, sinceramente, é íntegro, é fora de série, é o melhor irmão do mundo. Vocês chegaram a se enfrentar, né? Sim, nós chegamos a se enfrentar, independente em esporte como Macapá, que me fez um gol de falta. Foi maravilhoso. Isso, para mim, foi também um dos gols que marcou na minha vida, né? Que ele tinha uma vontade louca de fazer gol no Dida, né? Que é o irmão dele, esse cara que está falando aqui para ele, que eu admiro muito. E... Está emocionado, Dida? Muito, muito. Um caso que, para mim, foi muito cômico, porque o prefeito entrou na parada, né? O prefeito chegou comigo, mandou me chamar, eu não sabia o que era, pensei que fosse alguma coisa... Me dá até um cargo, né? Mas não, simplesmente era para tentar mudar a minha escalação. Eu queria entrar com o Thiago, com o Thiago para ficar no banco, porque sempre quando o Thiago entrava no banco, ele matava a pau. Estava bem preparado fisicamente e matava a pau. E aconteceu o contrário. O prefeito foi brigar comigo, porque queria que o Thiago, como secretário, entrasse jogando desde o início do jogo. Eu fui lançado no futebol como treinador com o Thiago, né? Foi auxiliar dele. E o Thiago está de parabéns, né? É um grande pai de família, como já coloquei. Um grande profissional como atleta, como treinador de futebol. Hoje, na federação, continua fazendo o seu trabalho. E hoje é uma paganha, né? Com a vinda do Thiago no esforço, né? E dar parabéns para o Thiago, né? Como eu coloquei, a gente teve vários momentos de alegria na conquista do título do Independiente 95, um momento de tristeza também, mas foi mais alegria do que tristeza. E aí, gente! E aí? Eu quero desejar felicidade E prestar aqui um depoimento de público Da importância do Thiago para o futebol da Amapá Realmente o referencial é um exemplo a ser seguido Um homem ético, responsável, um atleta disciplinado Que até pouco tempo estava jogando e jogando muito bem Só não joga até hoje porque não deseja estar militando Numa outra esfera do futebol Então a gente tem todas as referências positivas do Thiago E sobretudo o orgulho de ter partilhado com ele De vários momentos felizes no futebol do Amapá E no futebol do Pará A pessoa como amigo do Thiago Eu tenho orgulho de ter o Thiago como amigo Um dos ídolos que nós tivemos aqui no município de Santana Como naquele tempo do Santana Naquele velho tempo do Santana Quando jogava Thiago, Socorro, Antônio Trevisani Antônio da Loteca Era um ataque que a gente... Hoje a gente não vê, mas não aparece mais um ataque Desse que ele é um futebol no Paense E o Thiago como amigo Eu tenho orgulho de ter o Thiago como amigo A gente gostava de querer fugir da concentração Para querer se divertir Para no outro dia a gente dizer que a gente dava coisa do recado Ele foi sempre uma pessoa responsável Porque ele falava assim Não, você não tem que fazer isso Porque amanhã tem um compromisso Muito sério A gente tem que ser campeão Porque uma meta dele No sumo que ele passou Ele sempre gostou de vencer Foi uma questão determinada E nós, como nós tínhamos muita experiência Eu, Antônio Trevisanjo Sim, Maré Porque sempre a gente se empolga Porque a gente é mais velho A gente é veterano E sempre chama aquele Bora, juvenil Que nada O Thiago sempre foi um cara Nesse sentido responsável Eu quero parabenizar essa data Espero que o Thiago continue sempre Essa pessoa que todos gostam dele Uma pessoa amável Carinhosa E que continue sempre com esses seus amigos Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Para deprimentar o filme O filme não autoriza Começa o espetáculo No estado geral do Ibakapá São José do Thiago Guerreiro, de batidão. Esse é o agora a festa. A festa do terceiro do São José. O que é o Máquio? O Máquio? Thiago? Thiago? Dá os parabéns a ele, esses 49 anos de vida. Tenho só a agradecer o que ele tem feito por mim. E de todas as coisas que eu precisei, sempre estava por perto. Oro todos os dias, agradecendo por ele ter encontrado uma pessoa, a esposa dele, no caso. Sempre lutando, batalhando. E espero que eles continuem por muitos anos juntos. E isso ainda tem que ver eu brilhar ainda nos campos. Essa era já passou, agora vai ser a minha. E também, parabéns para os seus 49 anos, daqui a pouco já é 60. E sempre atrás de um grande homem existe uma grande família. Quero falar para você o quanto eu te amo e o quanto eu estou feliz. Desse tipo de mundo inteiro, as pessoas de expressão moral, de dignidade. De sinceridade, essas pessoas estão quase sendo extintas, sendo banidas do cenário mundial. E no estado a uma paz, a gente encontra essa pessoa dessa qualidade, pessoa sincera, dinâmica. E que nós fossemos falar dessa pessoa, nós passaríamos o dia inteiro. Tiago é uma pessoa que nós podemos, dentro do cenário esportivo brasileiro, copiá-los como modelo das suas ações, das suas atividades, como pai, como filho. São esses predicados que o Tiago, como meu amigo, e posso dizer assim, até meu filho, porque eu tenho idade de ser seu avô. E eu me sinto emocionado de falar da pessoa do Tiago. Você acompanhou? O Tiago conheci desde o Santana Clube, desde quando seu pai era um massagista. Você estava com um lágrima maior, emoção, mas... Eu não sei se o Tiago gosta de mim ou tanto quanto eu gosto dele. Estão entenderam? Porque nunca tive o Tiago como um inimigo, um adversário de clube, de futebol, mas de um amigo particular. Eu gostaria de falar para o Tiago, que é um momento muito importante da vida dele. É o aniversário dele, né? Eu como irmã, eu gostaria de desejar tudo de bom para ele. Que ele seja sempre a pessoa que ele sempre foi. Uma pessoa ruim, uma pessoa batalhadora. E, sabe, assim, eu quero que ele continue sendo sempre essa pessoa que ele sempre foi. Como irmão, eu... É um dos irmãos que eu me... Assim, me... Eu queria ser o segundo o Tiago, fazer como ele fazia, jogar como jogava, e ser uma pessoa também importante, como ele foi na Amapá. Eu queria jogar como eles. Sei que ele foi um grande jogador e... Eu quero que ele nunca saia da história da Amapá. Eu quero que ele seja o primeiro. 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 0 a 0 até aqui, são 38 minutos, está aí Thiago Levantamento, apareceu na camiseta dentinho, Paulo César, gol, 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 alegria, alegria, perdida, Cruz Valdina, Paulo César Aproximador vai lado, olha o Suga com pereza, mas chega por trás, jogador exato no pé do Anil, pênalti o lado do Prêmio, o rodo lindos filhos, que foi só Petrinho Cheguei o Pino, cadê o Chogo? Cheguei o Pino, cadê o Chogo? Chegou o Marcos Ninho de Fereza, na Chola de cabeça, cadê o Chogo? E da Pino, Chogo e Pais, alegria, alegria por o filho da Três Noitinha do Thiago? É Glória e Orde. Tiago vestiu a camisa do Remo pela primeira vez no dia 13 de fevereiro de 89. Trocado por Juari, Tiago chegava da tuna em segundo plano ao se apresentar junto com Ademir Patrício. Mas o tempo se encarregaria de inverter a ordem. Com seu talento, sua velocidade, vontade e principalmente com seus gols, Tiago conseguiu tudo o que se esperava do ilustre Patrício. Conquistou a torcida e virou ídolo. Na temporada 89 conseguiu um feito invejável. Calando os preconceituosos, o veterano Tiago foi o único jogador do Remo que disputou todas as partidas do time do começo ao fim do ano. Ou seja, foi um ponta titular absoluto de ponta a ponta. Em casa, ao lado dos filhos Júnior, Cátila e Cristina, ele reconhece que já não é mais um garoto, mas garante que não sente o peso dos seus 32 anos de idade. Eu sou um jogador que me cuido bastante, apesar de eu ter terminado o ano que passou com um problema muito sério. Às vezes isso aí dificultou bastante as minhas últimas atuações, mas eu me cuidei tanto com o médico como fisicamente. Fisicamente porque eu passei praticamente só um final de semana na minha cidade, na férias e retornei muito antes para que eu pudesse participar de alguns treinamentos físicos durante a parte da manhã. Fiz isso aí correndo na Augusto Montenegro, isso aí me deu bastante força para que eu consiga alojar na representação, estar bem fisicamente, poder desenvolver um bom futebol agora em 90. Você é um jogador que tem como força a velocidade, e para isso existe uma explicação especial, né? A sua preparação desde Magapá. Positivo, inclusive também, a gente tem que se preparar sempre. Eu, apesar de que jogasse o Tebora Magapá, mas eu sempre fui velocista, disputei várias provas de 100 metros de distância, mesmo no colégio que estudava, e depois passando para a indústria que eu trabalhei, aí como. Ganei muitas medalhas nos 100 metros, e isso aí contribuiu para que aqui em Belém a gente pudesse a desenvolver o futebol bom. Em termos de velocidade, isso aí tem me ajudado bastante. Eu espero agora, nesse ano de 90, poder contribuir para que a equipe do Remo consiga grandes vitórias. O segundo contrato com o Remo foi assinado ontem à noite. E o Remo está em sua cabeça, como está nas paredes da sala, juntinho da Tuna, seu primeiro clube em Belém. Tiago veio de Magapá para a Tuna em 83. E no primeiro ano de profissional, foi campeão do Estado. Dois anos depois, campeão brasileiro da Taça de Prata. Agora, quer ser novamente campeão paraense, Marcelo Remo. E quem visita Tiago, é sempre bem-vindo, desde que não fale mal do seu Botafogo. Mais preciosos que Remo, Tuna e Botafogo, somente os filhos. E as fotos de arquivo, que lembram a época em que jogou no futebol de sua terra natal, Amapá. Onde defendeu Santana, Amapá Clube e Independente. Entre as preciosidades, está a fita com a gravação de gols na transmissão de rádio. Aí ele recorda o gol que elege o mais importante de todos que marcou pelo Remo. Casa Leão, estamos com 39, quase 40. Bora lá, sala. Fiz de forte, presidente da TV Concleta, com a primeira zaga. Tiago dominou, vai marcar, passou do goleiro, e vai fugir. Gol! 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 Tiago! Gol! 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 Entrou, voou o Bandeira, ele disse que não entrou, o Pacato tirou lá de dentro, eu tenho impressão que essa bola entrou, não deu nada o árbitro, aí confirmado o gol do Governo, o Aristófalo Bustos encaminha para o centro do gramado, pra mim Thiago, ninguém tocou na bola, o goleiro se atrapalhou e entrou com o bola e tudo. O Pacenho tá certo, Luiz Carlos Férex, o João Neves esperou demais, o Thiago foi brigar pela bola e ganhou esse Pacenho. A galera aceita que é um bom momento, o Thiago na cobrança, arrasante pra área, Ney, Gol do Remo, Ney de cabeça, foi pro primeiro pau, ninguém esperava, veja de novo a cabeçada terceira do Ney. Exotável, faz o levantamento pra direita pro Thiago, bota de cabeça pro Tadielo, brigou, foi levar a volta, fica o Monte Alegre, Amaral, autorizou Luiz Carlos, Amaral pra bola por cima, Gol do Remo, Amaral, veja a cobrança perfeita, por cima da barreira, Jocelyn foi tarde demais, e a galera não vai nem acreditando, dois a zero, comércio fulminante do Remo. Acerrado, recuperação do Edmilson, meteu nas costas da vaga, Alexandre falhou, Edmilson foi pra área, carrinho do João marcou pênalti, pênalti do João Neves, em cima do Edmilson, autorizou ali Luiz Carlos Félix, Thiago na bola, foi pra bola, bateu, Gol do Remo! 3 Remo, 0 operário, liquidando o operário, nesse início de jogo Remo. Agora vamos viajar, tranquilo, consciente, de que nós podemos, na nossa conta, fazer dois pontos, e o que vier será, acredito que até, em termos de disposição da nossa parte, será bem vindo, dois pontos da nossa cabeça, a gente espera que a gente possa realmente conseguir esses dois pontos, se Deus quiser classificar aquilo que vem pra terceira fase. Antes do jogo, você dizia que tinha gente prejudicando o trabalho de vocês, agora que o time está em Lua de Léo com a torcida, dá pra dizer isso? Pode explicar melhor? Olha, Ferreira, eu acredito que isso aí, depois de uma vitória, a gente, num momento difícil aí na minha vida, eu costumo sempre dizer assim, que as coisas ruins, eu nunca gosto de relembrar, isso aí ficou pra trás, acredito que agora, depois dessa vitória, tudo vai melhorar aqui, a diretoria vai chegar junto aqui com nós jogadores, com o nosso treinador, a nossa comissão técnica, pra que a gente consiga trabalhar e colocar o rimão onde realmente ele merece, por isso que nós queremos, nós jogadores. Ele cruza para a pequena área, na volta, Hernani recebe outro cruzamento e marca por nível de cabeça, um colato, veja novamente, aí o cruzamento do Thiago, e a bela cabeçada do lado, diabo, abanço do Mário, rápido coediu, Mário penetrou por lá, vamos acompanhar o lancebole, o perigo passou do Roberto, o Thiago vai fazer, ela passou, 17 do primeiro tempo. Olha essa bola perigosa, Wagner tirou Sobrança do escanteio com o Thiago, uma bola ravante Olha o perigo, o Edil perguntou, chegou na zaga ali o Sabino O Branco tenta sair, o toque do Paulo Berdan com o Thiago Vamos acompanhar que o lance é bom, caiu, o juiz é o pênalti E a responsabilidade é do Roberto fazer o primeiro gol dele com a camisa do Remo Bateu É do Leão, é do Leão Roberto número 10, o novato Roberto Saiu o primeiro gol do Roberto com a camisa do Leão Azul 27 minutos do primeiro tempo, 1 a 0 pra cá Desse maio, toque pro Roberto, vamos acompanhar, saiu do gol o China Vamos acompanhar, levantamento pra área, olha a cabeçada Que defesaça do China Aí o Thiago, passou bem, o lance é bom pro Remo Olha o levantamento, Edil passou, olha o gol É do Leão, é do Leão Mário Vigília número 4 2 a 0 pra cá Aí o Rio Branco chegando, o Rio Branco chegando com o Thiago Botou pra área, essa bola é perigosa Ah, vem o Leite, botou pra área É Ninho na cabeçada, ela tocou na trave e saiu Olha o toque na frente pro Edil, é muito bom, pode pintar o terceiro Vamos acompanhar, botou pro meio, olha o gol Grande defesa do China Bola fechada, Edil, ela toca na trave Agora saiu o Leio, o lance foi do Timba Ateu pro gol, Wagner pegou firme Saiu o Varela Lança com o Chico Monte Alegre, curtindo uma de ponta direita Thiago São Paulo Verdani empolver o lance Vamos acompanhar, mandou pra área Passou do Roberto, olha o gol É do Leão, é do Leão Edil, número 9 Curta de novo aí o terceiro gol do Leão aqui no Bairão 35 minutos do segundo tempo 3 a 0 pra cá Lá vem o Remo, lá vem o Remo Lançamento do Paulo Sérgio é pro Thiago Ele e o Sabino Thiago ganhou o lance, vamos acompanhar Olha o quarto gol pintando Adiantou muito, o Thiago caiu O juiz é o pênalti Vamos ver de novo esse lance aí na penetração do Thiago Piscina foi embaixo E a galera presteja a possibilidade do quarto gol do Remo aqui no Bairão Pinzinho de jogo aqui no Bairão Roberto encarregado de fazer a cobrança Bateu É do Leão É do Leão Roberto mais uma vez 42 minutos de meio do segundo tempo Thiago chegando pela direita Marcação do Paulo César Olha o levantamento Fernandes vai fazer o gol Gol É do Leão É do Leão Hernani Camisa 11 17 minutos do primeiro tempo A bola alta na área Meio na cabeçada E o gol Gol É do Leão É do Leão Edmilson número 10 Uma bola que passou do meio Edmilson lá atrás Completou de cabeça 27 do primeiro tempo 2 a 0 O placar Aí o Thiago atrás dela Ganhou o lance Fugiu Olha o terceiro pintando O gol está livre Edil E a galera está esperando Edil bater o Jairacardo Perde a grande chance do terceiro Edil O Thiago também demorou muito Sem espaço Pode bater daí Olha o levantamento Procurando o Edil A cabeçada do Edil Na rede Pelo lado de fora Não tem opção simplesmente Olha a jogada com o Edil Está chegando o Clube do Reino Pode fazer Limpou em cima dele o Lacap Uma boa jogada Mas o Edil acabou se atrapalhando Olha aí o Mário Vai tentar de fora da área Olha a bomba do Mário Aí o Thiago Verdun Se quiser Paulo Sérgio na esquerda Viu bem Viu muito bem O ponto esquerda do Reino Fazendo o levantamento Olha a bomba Paulo Sérgio fazendo mais uma vez O levantamento Saiu a caça de soco Olha aí Espaço grande em Ferreira No meio campo do Reino Olha aí o Bebeto pegando Em cima do Belterra Se quiser tem gente na direita Olha o Chico de fora da área Segura a vaga Vamos lá Chico Olha o levantamento do Chico Muito forte Saiu o Acácio Acima do Vasco Tiria a ponta E o Vila Nova não deu Opa Se atrapalhou todo Por aí O lateral direito O França Vamos a mais um cruzamento Olha a bola na área Cabeçada do Dedé O Dedé vai sair daqui Com o dedo de cabeça Olha o Maravizinho Olha a bomba de fora da área Aí o Chico com liberdade Jorge Luiz Aí o Thiago Roubeu bem o Thiago Na linha de fundo Ali o levantamento Ainda chega o reino com o perigo O Paulo Sérgio bateu Tirou de cima da linha O Jorge Luiz Uma bomba do Paulo Sérgio E o Jorge Luiz Tinha sido batido o goleiro Aliás já estava batido o goleiro Pela Cássio E o Jorge Luiz Acabou salvando o que seria O gol do Clube do Remo Vai fazer o levantamento Pé esquerdo Olha a cabeçada A bola passando Olha o levantamento A bola na área Subiu o Dedé Olha a bomba do Mário Fim de jogo aqui no Baianão Termina Vasco e Clube do Remo 0 a 0 Pela Copa dos Campeões Bom, é o direito Que me assegura Somos um país livre Tinho tentando Prendiu na área Bola escapuliu Chega até o Acácio Aí o Sozinho Olhou para a área Passava que o feito Tentativa Ali do Júnior Na sobra do Zé do Carmo Tocou para dentro Tocou, cortou De qualquer maneira Chico Montealegre Edilto toca de primeira Para a subida do Thiago Gol do Luciano Aí o Cacho Condição legal O cruzamento do outro lado De cabeça E foi contido Gol Pum Passou da gama Tiba Camisa número 7 Ele apareceu com tudo De cabeça De peito na bola De cabeça Olha o Cacho O cruzamento do outro lado Tiba Ajeitando Rolando para o Júnior Chegada do França Bate forte Por cima do gol do Wagner Tiro de meta Para o Rango Edilto E a bronca do Acácio Acácio pedindo calma Sequência no jogo Está certo Além da vantagem Ali para o Thiago Olha a sobra Tiago Opa, pênalti Pênalti Está certo Manoel Serapião, filho Está certa A marcação Gritei Antes dele apitar O Thiago E a filha Olha, veja só A girada do Edmilson Na trave Olha lá Que pernão do Cacho Pegou no meio Do peito do Thiago Bateu Paulo Sérgio Bateu No canto Gol Do Remo Paulo Sérgio Camisa número 11 Na marca de 27 minutos Primeiro tempo Paulo Sérgio escreve agora No placar de São Januário Um para o Remo Um para o Vasco O Bruno Volos Jogo na área Chiba de cabeça Tiro de meta Eu acho que depois da cobrança Desse tiro de meta Ele apita o final do jogo Está olhando ali Para o cronômetro Aí está Fim de papo Classificado O Remo Um para o Vasco Um para o Remo Está aí o Remo Uma grande surpresa Em São Januário E passa agora Para a terceira etapa Da sua escalada Na Copa do Brasil De jogadores Que representaram Muito bem O nosso estado O que trouxe Uma bagagem maior Mas pelo menos Um empate Valeu a classificação Porque o campepe Chegou no Rio de Janeiro Desacreditada Até pela imprensa local E a gente conseguiu Dar a volta por cima E conseguimos aquilo Tudo nós queríamos Que era a classificação Agora vamos Participar dessa outra Partida do outro Campeonato Está sendo realizado Paralelo Que a gente possa conseguir Dois pontos E melhorar na classificação Depois de ter passado Pelo Vasco O Remo Edil chegou Olha aí o chute Em cima do goleiro Vai fazer Edmilson Edil acabou tirando No pé do Edmilson Olha o lançamento Vai chegando O Marco Olha aí Bateu Wellington Wagner Thiago na cobrança Do escanteio Subiu Chico Montealegro Olha aí O Hernani pode fazer Está valendo ainda Hernani Paulo Sérgio O chute direto Na rede Pelo lado de fora Na falta com o Elzo Jantei Batito O lançamento Wagner Passou da bola Teve que fazer A falta Olha a cobrança Da falta Olha a cobrança Direto Wagner Olha a cobrança Olha o toque Para o Verdun Um chute direto Na rede Pelo lado de fora O Thiago levou Olha aí Vai embora Verdun Olha o cruzamento A bola morre atrás Tem três do Remo Aqui na defesa Olha o Paulo Sérgio Na cobrança Passou Gol Do rumo Chico Montalegre Número 5 Na cobrança Agora Roberto Aproveitaram a manhã Deste domingo Para ir ao estádio E não havia dúvida A torcida Era azulina Dessa vez A chuva e o gramado Não podiam ser culpados Pelo resultado No placar O time azulino Entrou em campo Com duas novidades Ney na lateral E Hermano na ponta esquerda Chico Montalegre Garantiu a sua presença Depois que assinou Um contrato De três meses O Remo Estava pronto Para enfrentar O Rio Negro Um time classificado Entre os últimos Do grupo 1 Um pronto atirador O Remo Mostra o cartão De visita Nesta cobrança De Hermano O goleiro assim Leva um susto Outro campeão Thiago cobra Com perfeição Edmilson Confere bonito O Remo 1 a 0 Outra cobrança De escanteio Agora no segundo tempo O zagueiro falha E Edmilson Completa para o gol O Remo 2 a 0 Troca de passos No ataque do Remo A bola sobra Para Edmilson Ele fica cruzado Com perigo O Remo O Remo Mais uma vez No ataque Thiago capricha No cruzamento Edmilson faz Um golaço Foi o terceiro De Edmilson O terceiro do Remo Esse merece ser visto Esse merece ser visto de novo Placar final Rimo 3 Rio Negro 0 Edmilson Edmilson Está continuando a jogada, Edmilson, pelo Ábulo, Luiz Carlos pega. A Besta Lesteira do jogador do Paesandu passa, é o Paulo Cruz, boa jogada para o Vazinho, meteu na área, afasta a zaga, marcaram o Paesandu, bola vai entrando, Wagner, foi chutado ali pelo Jorginho Macapá. Thiago não deixa sair a bola, vai pela ponta, cruzou na área, olha o Remo, Edmilson, passa a bola pela linha de fundo. Quase, 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 Luiz Carlos, o salvador da pátria de novo. Olha ele, o Verdun, aberto só na direita, não tem marcação, uma bomba para o gol, Luiz Carlos, é que curva, hein? Deu sorte no lance, olha o Thiago, entrou na área, é o segundo pintando, o Thiago chegou, bateu, Luiz Carlos com as pernas, coloca para fora. A Besta Lesteira do Paesandu. Para o jogo de amanhã, eles já sabem o que fazer. É problema deles, nós vamos aqui simplesmente para jogar futebol. Temos a lista de um objetivo que é a vitória, e como fez eu gostei, a sugestão do time do campo, ele vai comparecer aqui, dar o incentivo de que nós vamos no trigo dentro de campo, toda essa consciência, se Deus quiser conseguir a classificação. Temos a lista de 16 minutos, correu o Thiago, bateu, Paulo César, quase, gol! Gol do Remo! Jorginho, Jorginho, Macapá, chegou o Conferino, ninguém sabia quem meteu o pé da bola, Jorginho chegou e Conferino, na marca de 16 minutos, agora no Castelão, Remo 1, gol de Jorginho, Maranhão 0. Gol do Remo! Jorginho, Macapá, de cabeça! O João Batista nem viu por onde ela passou! Saiu o segundo gol do Remo, Jorginho, Macapá, na marca de 50 minutos e 30 segundos, 2 Remo, 0 para o Motoclube, uma vitória realmente maiúscula do Remo. Jorginho, 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 Macapá, e agora o gol de empate, bateu, a bola é o troco, gol! Alegria, alegria por Fidas Unidas, Jorginho, Macapá, em tempo de alegria, alegria, galera, reinício o Remo, chega o empate, um jogo dramático, um jogo sofrido nesta noite aqui no Bayern. Está na contramão, vai esquerda, para a direita, vai bater de pé direito, na marca de 16 minutos, correu, Thiago bateu, Paulo César, quase gol! Gol do Remo! Jorginho, Macapá, chegou o Conferino, ninguém sabia quem meteu o pé na bola, Jorginho chegou e conferiu. Na marca de 16 minutos, agora no Castelão, Remo, 1 gol de Jorginho. Para o Rildon, olha o Jorginho, a tabelinha para o Jorginho, bateu, gol do Remo! Jorginho, Jorginho, Macapá, parou todo o time da turma, ficou todo mundo olhando, a tabelinha com o Rio do Chute, reaceno no canto direito, ele só ficou parado. Três para o Remo, dois para a turma! Aí o Amaral, foi para o fundo, hein, que corte, bateu por trás, olha o gol! Gol! O Jorginho, Macapá! Que jogada do Amaral, hein! Entrou de peixinho o Jorginho, Macapá e botou de cabeça. Thiago na direita, preparou o cruzamento, não tem espaço, cruzou com a perna esquerda, a Bebeto ajeitou. Aí, Paulo César, não deu! Bate o Jorginho, bateu! Gol! Gol do Remo! Ele, Jorginho, Macapá e a marca do artilheiro, e golaço! Agora, Remo! É o aniversário dele, eu como irmã, eu gostaria de desligar tudo de bom pra ele, que ele seja sempre a pessoa que ele sempre foi, pessoa menina, pessoa batalhadora, e, sabe, assim, eu quero que ele continue sendo, sempre a pessoa que ele sempre foi. É o irmão, é o dos irmãos que eu me... Está emocionada? Muito! Eu, assim, eu não tenho nem palavras, assim, pra dizer que eu gostaria de Thiago na minha mente. Eu gostaria que ele estivesse tudo, muito bom, muita paz, muita saúde, e que esse ano, receita por muito, 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 muito. Eu, assim, eu quero que ele... Eu queria que ele me ficasse... É... Podesse... É... Ver eternamente... É o que eu queria pra ele. É o que eu queria pra ele. Eu não tenho muitas palavras, não. Só de que eu tenho que pra ele, ele é capaz de dar o que ele sair, pra família dele. E... Eu... 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 Obrigado.